Volta aqui, você não pagou o lanche, você pediu o lanche, você não pagava, você vai pagar. Eu pedi, mas não comi, alto lá, Monsenhor, não fica me perseguindo, me assando não, alto lá. Alto lá. Área, área. Abusado. Eu pedi, mas não comi, fui embora antes. Não interessa, não interessa, você pediu, eu tive o trabalho de fazer. Então come você, Monsenhor. Espaço público, eu vou fazer o sarau aqui. Tá queimado, quer travar essa batalha, varão? Quer travar essa batalha? Não quero travar batalha nenhuma. Eu te disse que eu piso na cabeça da serpente, ele pique, esse monstro tá protegido, não tá abusado. Não vai vir fazer trabalho aqui não, esse monstro aqui tá protegido, sai daqui. Não, não, não é só, Spike, eu vou fazer o luau aqui. Trabalha travada, é, nessa terra, sai daqui que essa terra vai desviar. Pode cantar à vontade, pode cantar à vontade que isso aqui é um lugar canático, manda mesmo, eu vou ligar pra polícia, eu vou ligar pra polícia, eu vou ligar pra polícia.